Bom, meus amigos me chamaram para ir para uma festa e quando eu percebi a gente já estava lá. Nem me dei conta de Covid nem nada do tipo. E com alguns dias depois eu comecei a perceber que eu estava me sentindo um pouco mal e foi quando eu resolvi fazer o teste de Covid. E recebendo a ligação que eu estava com a Covid foi que minha preocupação aumentou por morar com minha mãe e perceber que os sintomas poderiam ser piores nela do que em mim. Quando eu percebi que eu podia perder minha mãe foi que fez eu pensar realmente não, eu não vou mais sair de casa. Covid não está aí para ser uma brincadeira. Isso é uma coisa séria que mata as pessoas. A pandemia não acabou. Quem sai e não se cuida traz a doença para casa. Cuidado com as confraternizações. Cuide bem de quem você ama. Seguindo com as confraternizações. ino. Obrigado.